Eu moro no Morro Eu moro no Morro E não tem batocada Não tem barra aqui Mas tem lua de calçada O clima é bom E o lugar é uma beleza Eu moro no Morro De Santa Tereza Não tem bandeiro Nem calça de barranco Não tem capricha, pacheta E tabanco na ladeira Mas tem morena de loura Que são o nosso trocél Quem mora em Santa Tereza Está pertinho do céu Mas eu moro no Morro Eu moro no Morro E não tem batocada Não tem barra aqui Mas tem lua de calçada O clima é bom E o lugar é uma beleza Eu moro no Morro Eu moro no Morro De Santa Tereza Não tem bandeiro Nem calça de barranco Não tem capricha, pacheta E tabanco na ladeira Mas tem morena de loura Que são o nosso trocél Quem mora em Santa Tereza Está pertinho do céu Mas eu moro no Morro Sim Está pertinho do céu Até 16 minutos Já tem mil 아И Eu moro no morro, não tem barro frata, não tem barração, mas tem rua salgada. O crime é bom, no lugar é uma beleza, eu moro no morro de Santa Tereza. A CIDADE NO BRASIL